Amor, eu acabei de saber o que aconteceu. Eu acabei de saber o que aconteceu. Vim correndo pra te dar um apoio moral. Você tá bem? Fica calmo. Fica calmo, tá? Olha, segura aqui na minha mão. São coisas da vida. Um dia, nós ganhamos. No outro, nós perdemos o sinal. Mas tá escrito. Difícil, difícil porque eu não tava esperando por isso. Eu sei. Eu tenho sido forte. Eu tenho olhado... Passado a mão nele, pegue nele. E não tô acreditando que meu celular morreu. Mas a gente luta pra que ele ressuscite. Pelo menos apareça um pauzinho aqui na tela, porra. Tá difícil. Calma. Deve ter o culpado, hein? Deve ter o culpado. Agora, eu já tava imaginando... O culpado, o culpado, foi o Flávio aí que não pagou a conta. Ah, foi o Flávio. Então é isso. Não choro não, deputado. Não choro não. Eu tava estranhando que até essa hora da manhã ainda não tinha nenhuma polêmica envolvendo as suas redes sociais. Narinho. Narinho, eu preciso dar uma saídinha agora, porque tem ensaio do Coro de Libras e eu vou fazer umas comprinhas com a Tamaris, né? A gente vai comprar um sapato novo pra ela dar um pisão na serpente da oposição. Cuidado pra não pegar uma bucite aí fazendo esse final todo. Achei... achei ofensiva, Narinho. Achei ofensiva, me machucou essa piada. Não, mas tô brincando. Tô brincando pra ver se quebra um pouco o clima aí de tristeza. Essa profunda tristeza com o falecimento aí das redes sociais, né? Vamos, Hélio. Fazer umas contas doces que eu vou fazer aqui. Capitão! Cheguei para proteger a sua retaguarda. A minha retaguarda não, a minha retaguarda é dela ainda. Deputada da outra lá, eu tô bem de retaguarda. Fique tranquilo, fique tranquilo, porque os nossos homens já estão instalando antena de rádio amador. Que era pra você se comunicar fora do Brasil, pro exterior, onde você quiser, tá bom? Fica tranquilo. Olha só, eu aprendi no tiro de guerra... Que a gente tem sempre uma estratégia pra enfrentar o inimigo. E a nossa estratégia vai ser de ligar a porra da internet de todo o Brasil. Porque aí o inimigo perde força, porra. Entendeu? Não tem como rebater. Dá pra falar mal do governo, né? Não vai falar mais mal do governo. É isso aí. É isso aí. Calma, calma, calma. Capitão, que tal a gente pegar a internet da Venezuela, que é a única que tá sendo alimentada? Ali na Venezuela a coisa tá tão difícil que papel e gente já estão usando dos dois lados, porra. Fica tranquilo, capitão. Fica tranquilo que eu posso tomar conta do governo enquanto você tá fora do zap. Olha só, vai lá cuidar da tua vida, até porque a internet deve tá voltando aí em 20 minutos no máximo, entendeu? Vai lá cuidar da decoração lá do palácio que é melhor. Pera lá, pera lá. Tá dizendo que eu sou um vice decorativo? Você quer o quê? Quer que eu diga que você é um vice decoro passivo? Pode te lascar, morão. Presidente... É verdade, presidente? Caiu mesmo? Não caiu ninguém aqui não. Tá tudo dentro dos conformes, tá ok? Não, presidente, estou falando da internet. Ela caiu e está prejudicando todas as nossas votações lá no plenário. Para você ter uma ideia, o nosso painel eletrônico não está funcionando. Olha só, eu tive uma ideia. Liga lá para o porta-voz, lá para o general, que é a cara do Ciro Gomes. Eu fico um porra atrapalhado, eu vejo ele falando na televisão, eu penso que é o Ciro Gomes. Você vai ligar para ele e vai dizer assim, convoca uma coletiva de imprensa, que eu quero bater contato com o jornalista. Aí quebra tudo. É isso aí, papai. Pode deixar que eu vou filmar tudo, eu vou editar e quando a internet voltar, eu vou postar tudo. Carluxo, deixa comigo, tá? Eu vou postar um vlog mais tarde, papai, com o título Vale a Pena Rir De Novo. Olha só. Ô, Flávio, falaram aí quando é que vão liberar, então, essa porra da internet? Falaram, papai. Mais 24 horas. 24 horas, pô? Aí é um absurdo, cara. Mas aí eu não aguento, entendeu? É melhor então eu ficar assistindo aí o programa aí do Multitor para poder passar o tempo. Isso não dá brincadeira. Bota essa mulher para fora daqui, que eu não quero ela aqui em casa. Bota ela para fora aí. 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 Ninguém solta a mão de ninguém, porque é ruim.